Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui na nossa análise de benchmark. Me chamo Alan, hoje dia 10 de novembro, uma quinta-feira. Vou colocar a minha tela para a gente iniciar aqui com a análise do IBOV. Pessoal, ontem eu chamei a atenção, né? Ibovespa dentro da consolidação, voltando ali para testar mais uma vez a região de 111, 112 mil. Hoje ele perdeu, veio um dia forte aí, né? Tem questões relacionadas a notícias, envolvendo política, né? Teto de gastos e isso o mercado não gostou, né? Estressou bastante hoje aí o mercado brasileiro, né? O Ibovespa. E veio forte para baixo, né? Inclusive perdendo aí já a região de 112 mil, tá? Ibovespa fechando abaixo dessa região de 112 mil. Próximo óbvio que eu vejo é a região de 106 mil. 106 mil a 106.500, né? Que é justamente o próximo fundo, tá? Então já começo a ver ali como o próximo ponto de parada aí do Ibovespa, voltando para testar esse fundo aqui, tá ok? Chegando aqui, vamos ver se ele segura por aqui e volta para a metade do caminho. Quem sabe, né? Se ele entrar numa consolidação maior, voltar até para testar os 112 mil. Ou se ele volta para cá, bate cabeça e vem para testar fundo. E aí, ó, se ele perder esta região aqui de 106 mil, muito cuidado, porque podemos ver inclusive um fundo mais baixo lá na região de 96, 97 mil seria um fundo bem distante, né? Inclusive seria o fundo do canal, né? O fundo do canal de baixa que o Ibovespa tentou ficar acima, né? Na véspera da eleição, mas após a eleição já voltou para dentro desse canal e aparentemente está com cara de que pode continuar nesse movimento aí de queda, tá? Então, vamos ficar de olho, 106 mil é o próximo ponto importante. Se ele perder 106 mil, cautela aí principalmente para quem estiver nas compras, né? Porque a gente pode ver mercado brasileiro ainda continuando este movimento de queda até o fundo do canal e também região de fundos anteriores mais embaixo, tá ok? Então, muita atenção aí no 106. Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, WDOFUT. Bem, o dólar, chamei a atenção ali que ele estava testando, né? Essa linha de tendência que ele havia rompido por baixo. Ele até ontem teve ali uma certa dificuldade quando veio para testar ela, né? Ontem não, anteontem, desculpa. Ele teve ali uma certa dificuldade para testar ela, mas hoje aí por conta de todo o cenário, né? Ele já abriu com gap de alta, né? Um baita gap de alta ali e já foi para testar os topos anteriores, tá? Então, ele acabou estressando ali realmente e foi lá para testar os topos anteriores. O que eu começo a ver aqui para o dólar é o seguinte, tá? Deixa eu só apagar aqui esses desenhos. O que eu começo a ver aqui para o dólar é o seguinte. Dólar consolidado, né? E nesta faixa e nesta faixa aqui. Deixa eu marcar verde aqui embaixo. Então, dólar consolidado aqui e consolidado aqui, tá? Vamos lá. Se romper região de 5.500, né? Se romper essa região de topos anteriores, aí o próximo alvo passa a ser aqui, tá ok? Se perder região de fundos anteriores, né? Que inclusive tem aquela linha de tendência que a gente já comentou aqui anteriormente, tá? Quando eu pego lá o gráfico semanal, né? Traço uma linha lá de trás, pegando esses fundos aqui, dá para ver que ele acabou segurando neste ponto, tá? Mas, de qualquer forma, se ele perder essa região de fundos anteriores aqui pelo gráfico diário, aí o próximo ponto que eu vejo de suporte aqui para o dólar seria testar esta faixa aqui, tá ok? Opa, deixa eu marcar verde também, né? Porque aí seria um suportezinho quando ele chega naquela região, tá ok? Então, dólar consolidado entre região aí dos 5.100, né? Ele vai até um pouco abaixo. E essa região agora dos 5.500, ela está testando topo. Vamos ver amanhã se ele vai dar continuidade nesse movimento de alta para tentar ir lá testar topo, quem sabe romper, ou se ele já começa a falhar por aqui e volta tudo de novo para testar mais uma vez a região ali dos 5.000, 5.100, que é o ponto que ele tem encontrado suporte aí dentro dessa consolidação, tá ok? Gráfico do S&P 500. Bem, S&P 500 já é um gráfico aí que tem andado bem, né? Ontem eu tinha chamado a atenção que eu não tinha gostado aí do movimento que ele tinha feito, né? Ele não tinha rompido os 3.900 e chamei a atenção se ele perdesse os 3.700. Pessoal, não perdeu os 3.700, pelo contrário, movimento forte de alta, inclusive rompendo o topinho anterior ali dos 3.900. Vamos ver se ele consegue fechar acima dos 3.900, acredito que sim. E eu já começo a projetar aquele alvo que eu venho comentando aí com vocês já há algum tempo, que é na região de 4.000 a 4.100, tá? Inclusive 4.100 seria esse topinho aqui e o topo do canal, quando você observa aqui os topos anteriores, tá? Então, S&P 500, na minha opinião, né? Conseguindo aí permanecer acima desses 3.900. 4.000, tá? Os 4.000 é um ponto de atenção porque é uma região de 6.18 de retração, vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouco. E se romper 4.000, 4.100, que aí seria este topo aqui e também o topo do canal que eu acabei de mencionar, tá ok? Os 4.000 que eu me refiro aqui da retração é o seguinte, ó, se você traçar uma retração deste topo até o fundo, repara que o 6.18 de retração tá exatamente aqui nos 4.000, tá? Então, por isso que eu tô chamando a atenção neste ponto, pode ser um ponto aí que ele tem uma certa dificuldade, tá ok? De qualquer forma, se ele tiver dificuldade, ele não quer dizer que ele vai falhar, tá? Ele pode corrigir um ou dois dias e depois tentar ir lá pra romper e aí se romper, tentar chegar lá na região dos 4.100, tá? Então, belo movimento hoje aí do S&P 500. Chamei a atenção que hoje teria dados relacionados à inflação, né? Até comentei que seria 9.6, mas na verdade é 10.6 porque não tem mais horário de verão lá nos Estados Unidos. Então, o dado de inflação veio abaixo do esperado, né? Então, faz muito tempo que não vem ali um CPI abaixo do consenso e dessa vez veio abaixo e o mercado reagiu muito bem, né? Então, você liga aquela questão do FED, talvez diminuir o ritmo de aceleração ali da taxa de juros pra dezembro, né? Que já é algo que é comentado no mercado até mesmo antes da renda de novembro. E aí você junta isso também ao fato de que o CPI veio abaixo do consenso, né? Pode estar formando talvez um pivô ali na inflação. Então, isso deu uma animada no mercado e realmente deu essa puxada mais forte aí no mercado americano, tá? Então, mercado americano eu entendo que ainda é pra cima. Próximo alvo 4.000 a 4.100. Vamos ver se ele consegue dar continuidade nesse movimento de alta, né? Se nada, se não surgir nenhuma surpresa aí no meio do caminho, eu acredito que a ideia seja essa daí. Pelo menos ir lá pra testar o topo do canal, tá ok? E vamos dar uma olhada no Bitcoin. Vamos ver aqui o nosso Bitcoin. Gráfico diário. Opa, Bitcoin não. É BTC, né? BTC, USD, gráfico diário. Vamos lá. Pessoal, o Bitcoin fez novo fundo. Ele perdeu aquela região ali da faixa verde. E hoje fez um movimento de correção, né? Assim, caiu forte nos últimos dias. Hoje chegou a subir aí mais de 12%, né? Não sei exatamente quanto que tá agora ali. Mas se você pegar esses últimos dias, desde quando ele falhou ali na região dos 21.500, ele caiu 30%, né? Então, fazendo uma correção aqui de 11%, 10%. Comprar aqui e pegar esse movimento é muito difícil, né? Eu acho que pra você acertar esse movimento aqui é totalmente pelo risco. E assim, eu acho que não tem o porquê você ficar chateado se você não pegou essa operação. Porque, na verdade, eu mesmo não entraria em uma operação dessa depois que ele fez novo fundo. Ainda mais depois de uma pernada forte dessa de queda, tá? O que eu faria aqui? Vamos lá. 120 minutos. Tempo gráfico menor. Eu entendo que o Bitcoin deu uma puxada forte pra baixo. e que ele tá fazendo um repique. Então, eu traço uma retração. Nesse repique, eu entendo que ele pode voltar pra 38%, que, inclusive, foi o primeiro ponto que ele voltou e já tá encontrando uma certa dificuldade. Mas também não quer dizer que ele vai parar por aqui, tá? Ele pode continuar subindo. Próximo ponto que ele pode ir na região de 50%. E aí, chegando lá, eu vou acompanhar o que ele vai fazer. E se ele romper, 61.8%. Então, nesses três pontos, tá? Se fosse pra riscar alguma coisa pensando em curto prazo, eu pensaria mais, pra quem gosta aí de operar na venda, né? Operar no short, né? Operar vendido. Eu ficaria de olho nas reações aí do Bitcoin nesses pontos de retração, tá? Ah, quer dizer que ele vai bater cabeça aqui e vem pra perder fundo? Não dá pra saber, tá? Se perder fundo, tem alvo pra baixo. Que é na região de 14 mil. Depois, tem até 10 mil, tem alvo, né? Se ele realmente perder fundo. Mas, chegando nesses pontos, tá? Pode ser aqui, ainda não faria nada, né? Ou pode ser aqui nos 50%, 18.500, ou até mesmo ali nos 19 mil. Chegando nesses pontos, Bitcoin começou a bater cabeça, voltou pra testar fundo, não fez novo fundo e vem perdendo ali o pivôzinho, né? Perdendo um fundinho anterior no curto prazo. A ideia é voltar pra testar fundo, tá? Ah, voltou pra testar fundo. Não fez novo fundo, começou a ficar lateral, não tá fazendo mais um padrão de fundos menores, tá fazendo topinhos maiores no curto prazo, ganhando suporte ali. Aí, toma cuidado, né? Porque isso aqui pode ser um fundo duplo. E aí, se ele falhar, ele volta tudo de novo pra testar os topinhos anteriores. Então, ficaria de olho numa... pra tentar uma venda ali pra pegar esse movimento de teste do fundo. E se o Bitcoin renovar fundo, aí a gente já vai estar no melhor posicionado com stop curto e um alvo distante, né? Melhor do que tentar pegar um rompimento aqui embaixo. Porque aí, realmente, vai ser bem complicado porque ele pode falhar no teste do fundo e ficar um pouco mais lateral nessa região, tá? Então, não vejo compras, apesar do movimento de repique que o Bitcoin fez hoje. Qualquer compra vai ser totalmente pelo risco, né? Seria meio que tentar adivinhar ali uma região de fundo. Me refiro até às próprias altcoins, tá? Talvez tenha uma ou outra ali que não fez novo fundo, veio pra testar, segurou. Aí, pode até ser que tenha uma possibilidade ali pelo risco. Mas o Bitcoin em si, eu ainda entendo que ele volta, pelo menos, pra testar fundo, tá? Não vejo que esse movimento é um movimento que vai perdurar aí pros próximos dias e que ele vai subir direto lá pra 20 mil, 21 mil, tá? Eu acho que nesses pontos aqui entre 17, 18 mil, né? 17 mil, 800. Entre 18 mil e 19 mil, eu acho que é uma faixa bem importante pra ele ter uma certa dificuldade, bater cabeça e voltar pra testar fundo. E aí, sim, no teste do fundo, a gente fica de olho. Testou fundo, não fez novo fundo, aí dá pra começar a pensar em alguma operação de risco aí no sentido da compra, tá? Caso contrário, se renovar fundo, vamos ver até onde ele consegue ir e aí tem chance de buscar lá os 14 mil, tá ok? Gráfico de Ethereum. Gráfico diário. Bem, pelo gráfico diário, Ethereum, ele voltou aqui pra testar a região de fundos anteriores, né? Ele até chegou a perder essa faixa aqui, né? Que era a faixa dos 1180, 1190, tá? Tem o próximo fundo aqui na região dos mil dólares, né? Que são esses fundos aqui e depois aquele fundo mais baixo lá de junho, que é 880, tá? Ele veio forte pra baixo também, então dificilmente eu vou acreditar que Ethereum faça isso, né? Que ele cai de uma vez e volta tudo, tá? Não quer dizer que é impossível, né? Pessoal, o mercado faz o que ele bem entender, mas eu não acreditaria nisso, né? O que eu pensaria aqui também, olhando o gráfico de Ethereum, é a mesma situação. Fez movimento forte de queda, né? Inclusive fazendo fundos mais baixos aqui anteriores. Faço a retração de toda essa pernadinha que ele fez pra baixo, né? E ele já tá em pontos de retração. 38%, 50% tá nos 1380, 61,8 nos 1450. Se ele começar a falhar por aqui, a ideia é voltar pra testar fundo. E aí se testar fundo, não fizer novo fundo, ou até mesmo se ele fizer um novo fundo e logo em seguida ele volta ali acima do fundo anterior com divergência no ROC, pode até ser uma tentativa aí pelo risco. E aí quem sabe a gente não vê Ethereum depois tentando fazer algo parecido com isso, tá? Por enquanto, eu não faria nada, né? Particularmente, tanto que eu tô zerado nas criptos no momento. E tô de olho aí nas regiões de 50, 61,8 de retração de Ethereum, Bitcoin, de outras altcoins também, pra quando ele começar a dar ali um sinal de que tá fraquejando, que tá falhando nesses pontos de retração, tentar ali quem sabe uma venda pelo risco e acompanhar esse teste de fundo pra ver se ele vem pra renovar fundo ou se ele segura ali, tá ok? Então, cuidado aí com as compras, tá? Cuidado aí pra não ficar encantado aí pelo movimento de repique que ele fez hoje, porque eu ainda entendo que tem grande chance de voltar pra testar esses fundos aí, tá ok? Não acredito que ele volte em V, né? Então, essa aqui é a leitura que eu tenho aí pras criptos, tá ok? Então, é isso pessoal. Só lembrando ali, né? Pra quem não conhece o aplicativo Ficube, pega o seu celular, então tem aqui o celular, o Android, né? Se você tem o Android ou tem o iPhone também consegue. É só entrar na Play Store, entra no seu Play Store pra quem é Android, digita por Ficube Mobile, tá? Ficube Mobile, tem esse item aqui, né? É fundo azul com logotipo branco, instala no seu celular e após instalado é só criar uma conta, cadastrar e-mail, CPF e senha e com esses dados vocês terão acesso ao nosso aplicativo, tá ok? Então, é isso aí. Fiquem à vontade aí, qualquer dúvida, entrar em contato com o nosso atendimento. Então, beleza pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo pra todos aí uma excelente final de quinta-feira e amanhã nós estamos de volta aqui com a nossa análise de benchmark. Um abraço pessoal. Tchau, tchau.